Fala pessoal, é Nerd Nascimento aqui, eu estava sem gravar vídeo, mas hoje estou de volta e quero trazer novidades para vocês. São novidades boas, garanto que vocês vão gostar, então já deixa o like aí e se inscreve no canal, no botão vermelho aqui embaixo. Muito bem, primeira e grande novidade, quarta-feira, nessa próxima quarta agora, dia 12 de maio, a IC Markets vai fazer um webinário de análise de mercado. E quem vai apresentar essa análise sou eu, estarei aqui com vocês, trazendo uma análise dos 28 pares do Forex mais o ouro, e vai ser bem detalhado e eu vou mostrar coisas bem interessantes, além do que eu faço geralmente aqui no canal. Então a gente vai aprender, a gente vai olhar os mercados, os ativos, o mercado Forex, o ouro e os ativos deles, e a gente vai traçar as melhores regiões de suporte e resistência, e eu vou também dar umas dicas de como identificar os melhores padrões de mercado, aqueles que tem boas chances, maior probabilidade de dar resultados no longo prazo. Então conto com você, agenda aí o link para entrar nessa live, que vai ser pela IC Markets, está aqui na descrição, ou seja, não vai ser uma live no meu canal, vai ser uma live na IC Markets, então você precisa agendar para que você não perca, para que você seja avisado e para que você esteja registrado para participar da live. É só se inscrever no primeiro link aqui da descrição e você vai ser avisado e vai poder participar lá tranquilamente dessa análise top. E mais, vai ter para perguntas, no final vai abrir para perguntas, onde você vai tirar dúvidas, se você... Muita gente me pergunta sobre análise gráfica, me pergunta sobre como traçar melhores suportes e resistências, quais são os melhores padrões, e exatamente o que eu vou falar no vídeo. Então se você assistir e ficar com dúvida, no final você vai poder tirar essas dúvidas diretamente comigo, vou contar com vocês aí para estar comigo nesse projeto, que se inicia agora quarta-feira, está mais para frente, se Deus quiser, haverá outros, mas eu quero estar com vocês agora já nessa quarta-feira. Olha, eu conto com vocês, hein, quero vocês comigo lá, quero todo o pessoal do canal aí, dos grupos, me dando essa força nesse projeto que eu estou fazendo, na verdade a IC Marques está fazendo junto comigo, né, não é eu que estou fazendo, é a IC Marques está fazendo junto comigo. Então eu quero esse apoio de vocês e garanto, o material vai ser muito bom. Outra novidade, o que eu quero trazer aqui para você é o seguinte, hoje ainda, durante o dia, eu vou trazer no canal, então por isso é bom você estar inscrito e com o sininho ativado, análise de mercado também, criptomoedas e também alguma análise do Forex, isso eu já vou trazer hoje, que toda semana eu trago uma análise no início da semana do mercado, do Forex, de ouro, eu não faço completão para não ficar muito grande, mas eu trago sim ativos que eu estou vendo que estão em bons pontos de virada, bons pontos de continuação de tendência, então fica ligado aqui no canal que eu vou trazer mais tarde aí, tanto de criptomoeda quanto de Forex e ouro, conto com você, ok? Mas uma novidade, quem ainda não baixou o livro de Forex, o maior mercado do mundo, é o livro de minha autoria com mais de 800 páginas de conteúdo, galera, é coisa que você não tem ideia. E logo logo esse livro vai ser divulgado impresso também, eu recebo muito feedback positivo, graças a Deus, e a minha pretensão é atender aos pedidos do pessoal e imprimir o livro. Ele é um pouco complicado de imprimir, porque além dele ser muito grande, ele necessita ser colorido, ele necessita ser uma impressão de qualidade, e muita gente me pede, e aí tem toda aquela questão para enviar, via correios, mas eu vou providenciar, se Deus quiser, essa semana ou semana que vem, vou dar início a esse processo de elaborar o livro impresso. Se você não, ele custa zero, o impresso eu vou ver o custo depois, mas o livro e-book, PDF, custa zero reais, é gratuito. Para você baixar, clica na descrição aqui no site, eu sou o traderinvestidor.com, está aqui na descrição também, assim que você entrar no site, vai ter lá, baixe seu livro gratuito de fora, você vai colocar seu e-mail, seu nome, e vai chegar para você o e-mail com o link para você baixar na sua caixa de entrada. É simples, é fácil, e você recebe esse livro gratuito, um livro que demorou mais de dois anos para eu fazer, e está agora disponível gratuitamente, para você aprender tudo de fora, tudo, eu garanto que lá tem coisa que você não acha em lugar nenhum. E eu digo isso porque eu já pesquiso na internet há 10 anos, meu amigo, e se tem, está muito bem escondido, porque os ensinamentos que eu trouxe lá foram frutos dos meus estudos em 10 anos, acrescentados com os meus entendimentos do mercado. Então tem coisas que tem na internet, mas que com a minha explicação você vai ter outra visão. Por exemplo, muita gente fala, a corretora tal é SN, a corretora tal é Market Maker, a corretora tal é STP, não existe essa classificação para a corretora de varejo, é diferente. A corretora de varejo é algo diferente, essa classificação é para outra coisa. Então, é coisa que muita gente não entende ainda, eu explico isso no livro. Para muita gente também não sabe que a gente não negocia moedas no Forex, a gente negocia o contrato, também tem isso no livro. Ensino as minhas estratégias lá no livro, ensino as estratégias de price action no livro, ensino como você calcular o lote, ensino como calcular o lote, dou toda a base para você aprender essa definição e essa explicação. E por fim, no módulo final do livro, eu explico para você como ter uma gestão de capital ideal para que você maximize os seus ganhos, não só no trading, mas em outros investimentos. Você tendo outros investimentos, o trading no Forex venha para que você maximize os seus ganhos. Então, se uma pessoa rende aí 30% no ano, com o trading ela pode levar isso para 40%, 50%, quem sabe, a gente sabe que essa rentabilidade no ano é surreal, é muito significativo, você pode conseguir, se você souber gerir o seu capital adequadamente, gerir o capital é diferente de gerir o risco, está um pouco atrelado, mas é diferente, gerir o capital é você saber onde depositar, quanto depositar, como diversificar. E aí, com essa diversificação e essa alocação do seu dinheiro, você maximizar os seus ganhos, e o Forex permite isso. Muita gente não sabe, muita gente não sabe fazer, não sabe que a gestão de capital pode e deve fazer isso para o seu patrimônio, a gestão de capital no Forex. Então, você precisa estudar esse módulo, baixe o livro que está na descrição. A campanha do livro já encerrou, eu vou trazer aqui um vídeo oficial ainda, explicando que a campanha do vídeo encerrou. A campanha daqueles prêmios que tinha e tal, aquela campanha encerrou dia 3 de maio. Eu tive muita tarefa dessa semana, não consegui trazer o vídeo até agora. Mas aquela campanha encerrou, já tivemos os vencedores. Os que ainda não receberam o e-mail da mentoria que eu vou trazer para os vencedores, vocês vão receber em breve, pois vocês terão 3 dias de mentoria exclusiva, não vai ser pública, que eu vou dar para o pessoal do estúdio e para o pessoal que ganhou ao baixar e compartilhar o livro. Aquela campanha encerrou, mas ainda assim, você pode baixar o livro gratuito e deve, eu recomendo, lá no meu site, que só o livro em si já é uma obra-prima, um prêmio que você vai ganhar por ser gratuito, eu garanto a você. Então essas eram as novidades que eu queria trazer, principalmente a da IC Markets, quarta-feira, live comigo do mercado. Conto com você, me dando apoio nesse projeto e também aprendendo muito sobre o mercado. Conto com o seu like nesse vídeo e a sua inscrição no canal para não perder mais nada. Que Deus abençoe a sua semana e aguarde mais vídeos hoje. Valeu, turma. Fiquem com Deus.